Olá, meus queridos, tudo bem? O cerco ao bandidão da propina continua. A petralhada e toda essa esquerdalha vermelha que vivem aí idolatrando este santo do pau-oco estão por aí festejando o fato de o STJ ter reduzido a pena deste corrupto para oito anos, dez meses e vinte dias. E também o direito de conceder entrevistas, favorzinho este dado pelos ministros do STF, que são, na verdade, os verdadeiros advogados do PT e também de Lula. Eles pensavam, o Lulão está voltando? É, só que não é bem assim não. Apesar da redução da pena no caso do triplex, a nova condenação de doze anos e onze meses no caso do sítio de Atibaia deverá manter Lula preso pelo menos até 2021. Lula não tem nada o que comemorar. No mesmo dia, quando a quinta turma do STJ diminuía a pena de prisão deste inútil, a Justiça Federal do Paraná intimava seus advogados, no prazo, dentro de um prazo de oito dias, a apresentarem suas alegações finais no caso do sítio de Atibaia, onde este corrupto foi condenado a doze anos e onze meses por corrupção e lavagem de dinheiro. E essas alegações serão enviadas para o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, lá em Porto Alegre. Caso o tribunal mantenha a condenação em razão dele ter recebido propina de empreiteiras para reformar o sítio, o famigerado ladrão de dinheiro público passará a ter uma nova condenação em segunda instância, o que, por si só, o manterá preso por um bom tempo. Bom, é que com a redução da pena pela turma do STJ, esse filhotinho de ditador já fazia as contas para deixar a cadeia ainda este ano. Ele acalentava o sonho de pleitear o regime semiaberto lá para setembro, outubro, quando já teria cumprido um sexto da pena. Assim, ele poderia trabalhar durante o dia, quer dizer, é o que ele vai alegar, né? E se recolher à noite numa penitenciária em São Bernardo do Campo. É, mas enquanto os petralhas festejavam a volta do roedor de cofres públicos às ruas, dentro de seis meses, veio a ducha de água fria. O juiz Luiz Antônio Bonatti, da 3ª Vara Federal do Paraná, em Curitiba, decidiu agilizar o processo no caso do sítio de Atibaia. O prazo de oito dias para as alegações finais deste processo já estão correndo e o juiz pretende enviá-las ao TRF4 agora, no início de maio. Se o tribunal apreciar os recursos em menos de seis meses, como aconteceu no caso do Triplex, Lula ganha uma nova condenação em segunda instância, exatamente no período em que ele estará reivindicando, pleiteando o semiaberto. Isto não é lindo? E é claro que a nova condenação do TRF4 deve inviabilizar a concessão desse benefício. Afinal, se o tribunal mantiver a sentença de 12 anos e 11 meses dada pela juíza Gabriela Hart, o total da pena atingiria mais de 20 anos. Neste caso, para ter direito ao semiaberto, Lula terá que ficar preso pelo menos até 2021. E tem mais! Além dessas duas condenações, Lula pode ser condenado outra vez pela Justiça do Paraná ainda este ano, por conta de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno onde seria construído o Instituto Lula, adquiridos com propinas da empreiteira Odebrecht. Ele também é réu em outros cinco processos, quatro em Brasília e um em São Paulo. É, Lula, a coisa não está muito fácil para o seu lado. O cerco se fecha ainda mais. É, minha gente, é certo que a turma do TRF4 não dará mole para Lula e com certeza manterá a sentença imposta pela juíza Gabriela Hart e assim essa ratazana ficará enjaulada, pelo menos por algum tempo. E nós agradecemos, o Brasil agradece. Lugar de corrupto é na cadeia. Fico por aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se é assim Deus permitir. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho